Fala galera, beleza? Aqui é o Correio de Supervídeos. Galera, o Antônio já atualizou para 3.9.2.0, 3.9.3, 3.9.4. Eu não trouxe um vídeo de cada, porque seria um vídeo de um minuto, mostrando a cada atualização. Então eu juntei as três e vim trazendo esse vídeo aqui para vocês. Na 3.9.2.0, ele atualizou, só colocou achievements, que são as conquistas da Steam, que teria, você matou tantos zumbis, você matou tantos players, você achou tal lugar, achou tal coisa, conseguiu tantos pontos de skill, essas coisas assim. Isso na 3.9.2.0. Na 3.9.3.0, que acho que foi a mais relevante das três atualizações, eu vou mostrar para vocês agora. Beleza galera, estou aqui em Stratford, a cidade nova, que nem eu falava na 2.0, e ele modificou a cidade, tirou os previsões gigantes. Por que? Ele falou na atualização que ele queria colocar uma cidade de grande porte, mas eu acho que o mapa P teria que ser fiel a 2.0. A única coisa que ele poderia modificar é a ilha nova, que ele também modificou agora nessa atualização, já vou mostrar para vocês. Então, o que aconteceu? Ele tirou os prédios, tirou o guindage que tinha aqui, vocês já repararam isso, né? Então, eu acho que ficou mais legal, porque não seria muito legal ter uma cidade, pequena, que essa cidade é pequena, se vocês repararem, é bem pequenininha, com prédios gigantes, com guindastes e tal. Eu acho que ficou mais legal assim, sigou mais fiel a 2.0. Eu acho que foi mais legal. Outra coisa que ele modificou, que eu achei que não ficou muito legal, porque isso aqui era uma parte nova do mapa, que seria aqui em Keynes, então. Quer ver? Aqui. No mapa P da 2.0, tinha essa cidade, a cidade de Kensington, não é uma cidade, é um acampamento. É a cidade de Kensington, a parte de Kensington. Era aquela partezinha que eu falei para vocês, que não tinha aqui, que ficava entre a cidade de Charlottetown e a Montagle, que seria entre essas duas aqui, que era um... Esse acampamentozinho é igualzinho esse aqui. Tinha, se eu não me engano, tinha mais barracas. É mais ou menos isso aqui. É uma área de camping, que eu acho que ele tinha feito aqui, nessa aqui, Campground. Eu achei que aquela cidadezinha tinha ido para lá, mas não, ele deixou aqui. Isso eu achei um erro, ele ter feito isso, porque isso aqui era uma cidade nova de uma ilha nova, para o mapa P da 3.0. Era uma coisa nova que ele teria trazido para o P da 3.0. Mas ele resolveu tirar aquela cidade que tinha aqui, não sei porquê. Cidadezinha bacaninha, não tinha muita coisa interessante, mas era legal. E a Scorpion 7? A Scorpion 7 está aqui ainda, mas não tem mais um nome. Então, eu não sei se ele vai tirar ela, vai colocar outra coisa e tal. Eu já fui ali, dei uma olhada, o laboratório está lá. Mas eu não entendi muito bem o que está acontecendo. Porém, dá para entender... Oh, a Pirates Cave. Eu não sabia que tinha esse nome aqui antes. Nem tinha reparado, já devia ter faz tempo. Mas, é... Não, não tinha esse nome, com certeza. Ah, ele colocou o nome na Pirates Cave. Legal. Mas ele tirou essas coisas na 3.9.3.0. Tirou a cidade, modificou elas. Mas, eu acho que essa ilha aqui, ele poderia ter deixado do jeito que estavam melhorado. Colocar uma cidade gigante e tal. Porque, mudando o nome, de Kensington para cá. Opa, Facebook. Colocar Kensington aqui. E colocar, fazer uma cidade nova para 3.0, para ter uma coisa nova do Pida 3.0. Mas, sei lá, né? Ele quer, acho que trazer novidades mesmo para formar para Canadá. Não sei. E, se vocês separarem, a gente já está na atualização 3.9.4. E ele não está fazendo 3.9.1.1, 3.9.1.2. A gente já está fazendo, já está indo para 3.4, para 4.0. Então, já está acabando a atualização 3.0. Então, agora eu não sei o que vai vir. Não sei se a 4.0 vai ser uma atualização normalzinha. Ou se a 4.0 vai ser uma coisa, tipo... Tá, nova. Não sei. Então, agora é só basta esperar, beleza, galera? E na atualização 3.9.4, ele colocou os spawns. Tipo, em cidade. Spawn de zumbi. Aqui nessa cidadezinha, colocou spawn de zumbi. Colocou spawn de armas de calibre pequeno. Armas de, tipo, mozem, essas coisas assim. Em casa civil. De civil. Por quê? Porque você não vai achar uma timber wolf numa casa de um civil. A não ser que o cara seja, sei lá, louco. Mas, ele colocou essas coisas. Spawn de arma de pequeno porte em lugares que seriam essas armas. Então, arma de militar, você vai achar em área militar. Ou na prisão, não sei. Então, tem que dar uma olhada, beleza? Então, foi isso que aconteceu nessas atualizações. Repassando. Na 3.9.2.0, ele trouxe os achievements, que são as conquistas. Na 3.9.3, ele modificou a cidade de Kensington e de Stratford. E trouxe alguns achievements também, que era das berries do carro e tal. São os achievements normalzinhos. E na 3.9.4.0, ele colocou uns spawns dos itens, dos zumbis e tudo mais. E agora, meu FPS caiu pra 4. Esse meu PC tá muito zoado. Mas, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês... E, uma outra coisa, galera. Na 3.9.1.0, tem uma galerinha que entrou xingando, falando um monte. Meu, eu só abonido o canal, nem perdi tempo respondendo. Pra galera que chegou falando numa boa, eu respondi. Normalmente. Se vocês viram, meu FPS tá caindo pra 1. Esse FPS tá ferrando com o meu PC, cara. Na boa. Ah, sei lá. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, se for possível. E até o próximo vídeo, galera. Aquele abraço e fui!